Seja bem-vindo a mais uma parte da Acompanha do Kasrak, aqui no canal do ZZANG Então a última parte de devastou a cidade de Middenheim, fazendo nosso acerto de contas com o Boris E agora a gente vai aqui pra cima de Nordland, pra ver se as tribos de Norska descem aqui pra começar a pegar essas regiões Então vamos subir aqui, vamos recuperar nosso exército primeiro, porque ele tá bem machucado da batalha Então a gente vai dar uma parada aqui atrás, vamos acampar Não consigo melhorar ainda, falta dinheiro só, né? 15 mil Aqui, se eu conseguir isso aqui, não aumenta a capacidade de Xamãs, né? Só de Cygors Então só a Campa aqui mesmo Quanto de Guarda do Santo aqui? 20 também, caramba Nordland 18 O Offenburg até que tá fraco, mas acho que se eu mandar meus exércitos aqui auxiliares eles vão morrer lá Mas vamos tentar, vamos mandar os dois lá E aí qualquer coisa já renova depois Talvez até unidades melhores, né? Então, pastor Normalmente alguma facção vai querer vir pra cima deles aí Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as pedras de rebanho Então, acampamentos normalmente são feitos em volta dessas pedras de rebanho sagradas Que estão espalhadas através das florestas sombrias do velho mundo Algumas vezes referidas como o coração do caos As pedras do rebanho são sagradas para os homens fera Peraí que eu esqueci de acelerar E todas as formas de oferendas são deixadas para tentar apaziguar e merecer o favor dos deuses Armas, armaduras, as bandeiras dos que pereceram diante do seu exército Corpos de inimigos mutilados podem ser encontrados, empilhados em volta da base dessas pedras As pedras dos rebanhos estão sempre cheias de significados mágicos Normalmente sendo um dos meteoros que trouxe os homens fera para ser o que eles são hoje Que meio que representa a chegada do caos Elas são muito bem escondidas E há sempre homens fera e manadas de minotauros perto dessa pedra de rebanho Ok, peraí... A minha cabeça... A de mini batalha é o seguinte senhor... Aldebran de Ludenhof No momento não... Espera, um dos meus erros já foi destruído ou não? Acho que não... Ué, mas cadê o outro? O outro ignorou e subiu aqui Casualmente vamos atacar aqui sozinhos O segundo que a gente precisa do dinheiro Agora os vêm ajudar aqui Então vamos aí para mais uma batalha de sergo Eu tenho que lotar porque senão vou perder meu exército Não tem nada de mais exército deles além desses montantes Então acho que vai acabar até bem rápido Ok, começamos com 44 isos de magia quase no máximo, tá ótimo Acho que vou atacar dessa parte aqui porque eu posso botar a unidade na lateral aqui Sempre bom Para lotar o muro o maior possível Para lotar o muro o maior possível Ahn... Vocês... Aqui... Já vamos posicionando aqui Vocês aqui... Arqueiros atrás dele Vocês para aqui atrás... Chamar também Meus piqueiros Vou colocar vocês desse lado aqui Vamos começar Então... Então... Subam aqui Não, pera... Não tem escada aqui? Tem um negócio bloqueado então Aí vocês vêm para cá O Khazrak sobe Não dá para botar a escada aqui também? Tem um monte de casinha Então... Vocês aqui... Khazrak aqui Vocês aqui... Vocês aqui... 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 E aqui... No grupo 1 Não vou mandar eles ainda lá para o portão Porque senão eles vão tomar muito dano Acho que nós faltaria subir lá Cuidado o que está acontecendo Cadê os montantes dele? Espada X... Espada X... Espada X... Espada X... Espada X... Montantes... Para não Khazrak... Que isso... Engola os botinhos para cá... A minha galera que já apoia muito por essas... Arqueiras aqui... Não vou nem mandar eles subir... Mas sai daí... Porque esse bug que vocês desistem de botar escada é complicado... Minhas arpias... Não sei se vocês vão ser até que bem úteis... Vem para cá... Pegue esses besteiros... Caraca gente... Que que é isso... Os arqueiros tem muito alcance... Galera... Não vou ser correr... Não... Sai de perto... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Essas tuas parecem uma atreladora... É embaçada... Eu vou subir aqui então... Já que vocês não querem... Na verdade... Eu não vou subir agora... Porque as montantes vão querer pegar a gente... Já estamos seguros aí... Do alcance da torre... Ainda não... Está quase... O Xamã está aqui no meio da zona também... Vou apura aqui dentro deles... Os arqueiros estão aí... Arregaçando os arqueiros... Vamos jogar um debuff aqui... E vamos para o outro grupo... Vocês... Se espalhem aqui... Vocês... Eles podem subir já... Para ficar posicionando o muro ali... Vamos dar uma olhada... Na zona das arqueiras aqui... Estão se alimentando muito bem... Aqui... Olha... Vocês já mataram... 89... 88... Arqueiras é um excelente... Contra-ataque... Em cima das arqueiras do muro... Vamos pegar esse capitão do Império aqui... Infelizmente eles já abriram o portão sem querer... E a gente conseguiu entrar aqui... Então a gente só precisa conquistar a região agora... Vamos pegar os montantes... Vocês... Vem para cá... Azraq vai para lá também... Use o seu buco aí... Para ficar de ganha de todo mundo... Para ficar de força... Se olhar esse cara... Para que a gente possa conquistar esse portão... Espera aí... Tem uns grupos aqui voltando... Então vamos pegar eles... Eles são um bichinho barulento... É... Olha... É... 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 Não tem até... Imperacionário... A velocidade... Que eu consegui... Um... Quase matar a minha unidade... De... Que eu... É... Rápido... Arqueiros... ... Está na hora de vocês... Subirem... Rombos... Piqueiros... Desçam... F-Gain aqui... O casuário também desce lá para brigar com os montantes, se não ferrou Nosso xamã, vem vindo para cá O portão é nosso, então vem para cá vocês Morpias, grupo 2, vem... Pegar essa galera aqui Ok aí essa galera, vocês que podem... Não sei se vocês causam medo, não, mas enfim, vocês vão flanquear eles de qualquer jeito Tem uma bola de fogo aí, casuete Esses montantes ousados Que achamos que a gente derrubar Tem uma bola de espada X aqui, que eles acham que vão conseguir derrubar os montauros Tauros Estou até pompando machucar meu exército secundário Que é para recuperar mais rápido depois Senão vai ter que recuperar o do Ghazrak mesmo Vem com eles ali, a gente consegue já acertar todas as unidades que estão no mundo A Airpia, você sai fora, você está machucado Essa Airpia vem aqui da uma força Ela é bem fraca, mas quando as unidades correm, elas são ótimas para perseguir. Persegue esses espadachitos ali no muro ai. Os pequenos que estão sofrendo um pouco com esse grupo. A balaria daqui a pouco vai vir para cima como fez agora. Acho que a batalha acabou agora. Eu estou posicionado na TV Flash e todo mundo está lá embaixo, então eles vão ficar muito tempo vivos aqui. E Vitória. Mais uma cidade devastada. Beleza, vamos aqui... Spoilar e devastar, porque eu preciso do dinheiro lá de 15 mil. Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Concurso vitórias e várias batalhas de cerco. Ok, Cazaque agora... Sempre aquela travadinha no começo. O que consegui dar? Atacar corpo agora mais 10, voltar contra com Manos. Bandeira dos Reis Estagonados. Enquanto a vida estiver superior a 50, ganha dano da arma e dano perfurante. É bom, mas não tão bom. Bônus de vestida para o exército. Interessante. Agitado sobre força. Não é bom. Isso aqui é ruim porque aumenta a manutenção de muita coisa. Crescimento, não preciso. Vou perder uma vez de campanha. Liderança reduzida, não quero. Pô, não gostei muito dessa árvore de habilidades não. Parece que o debuff é maior que o buff, então vamos continuar melhorando aqui os ataques dele. Eu vou subir de nível também. Vou colocar para você a marca de cor no último nível aqui. E você consegue melhorar já para o nível máximo? Cazaque não consegue porque... Você é menos? 3800, sacanagem. É só no próximo turno que vou conseguir melhorar com Cazaque. Então passo o turno. Vou levar a nossa Marala do Lanche, tomara que ela sobreviva. Esse exército aí está ignorando completamente o que eu pedi. As pedras de rebanho são muito bem escondidas e, como eu disse, tem sempre minotauros e tribos de uma esfera em volta dela. O chão na qual a pedra do rebanho está sendo mantida é normalmente cercado de ossos dos seus reféns feitos pelas tribos. Os restantes dos prisioneiros pegos em batalhas são sacrificados pelo chamã da tribo para a grande glória dos poderes dos destruidores. Muitas das pedras de rebanho são localizadas. Muitas das pedras de rebanho são localizadas longe de aceitamentos humanos. E aí, se você já acelera de novo. Porque nenhum aceitamento perto delas sobreviveu mais do que uma única estação. Elas são normalmente escondidas dentro da escuridão e das maneiras mais inacessíveis da floresta, dentro de cavernas profundas ou no topo de montanhas. Qualquer intrusão feita nas proximidades da pedra de rebanho irá causar qualquer manadulante na região para cair em cima do intruso com uma fúria inigualável. Algumas vezes, particularmente, poderosos minotauros pegam esse papel de proteger as pedras de rebanho, se tornando grandes guardiões dos mais sagrados santuários da homensfera. Não sei se cortou, então vou repetir. Eles se tornam guardiões dos mais sagrados santuários da homensfera. É isso que eu ia falar. Um exército deles, eles mandaram para longe daqui. Estou com medo, provavelmente, de perder o exército. Vou fazer o seguinte, eu vim até aqui com um gol. Os gols vão fazer o cerco agora. Estou aí, mastou o cerco pra gente. Nossa, por que que está demorando tanto pra construir uma rolo de cerco? Enfim, eu tenho que deixar ele fazendo o cerco pra eu conseguir melhorar meu acampamento. Enfim, eu tenho que deixar o cerco pra eu conseguir melhorar meu acampamento. Eu acho que não vai dar pra fazer isso agora, né? Porque eu estou do lado da facção. Mesmo com um casal aqui do lado, você demora tudo isso, né? Então, espera aí. A gente vai ficar esperando tanto tempo. Vamos deixar meu sub de nível, vamos colocar ele... Põe em reconhecimento pra gente ganhar mais itens de magia pra equipar nosso exército. Então, você, meu irmão Lululante, tenta pegar esse exército aqui. Ele está fraco, né? Como é que você gostou? Esse aí eu acho que ele vai morrer, por causa que os Gorgon estão muito machucados. Então, para juntar os grupos de guerra, um grande sinal de fogo é aceso no centro do círculo da perda da rebanha. Normalmente, xamãs jogam ervas que alteram a mente sob o fogo, mandando grandes fumaças coloridas através do céu da floresta. Esse fogo é feito com madeira, obviamente, e deixado queimando por dias até que ele se apague, destruir minha manada Lulante, como eu disse que ia acontecer. Sobre as noites seguintes, outros homensferas irão devagar... Não é devagarmente... Irão devagar se juntar em volta dessas pedras sagradas, atraídas pelo fogo e o cheiro da gordura queimada. Cada chefe de guerra que chega arranha seu nome ou marca sobre a pedra central na sua versão da língua dos homensferas. E esse grupo de guerra monta um acampamento. Sobre as pedras do rebanho, é muitas vezes importante celebrações e festivais que os homensferas façam ali. Comando da manada. Dentro do rebanho a única moeda é a força. Uma fé insensata, mas admirável, desafiou seu controle do rebanho e perdeu. Ele está a sua mercê, meu senhor. Deseja arrancar os chifres do fracassado e assim eliminar a ameaça ou matá-lo para provar seu poder? Arrancar os chifres deles... Mate-o, aumentar a fura bestial... Eu quero arrancar o chifre. E aí eu venho mais a liderança, que é sempre bom. Eu não acho que o meu exército tenha destruído o de Nordland. Quem são vocês, meus queridos? Onde está uma aliança militar entre nós? Afinal vocês tem ideia com muita gente que eu estou. Vamos atacar aqui então essa cidade agora. Falaram para eu colocar quando estiver em cerco para clicar no relâmpago aqui. Pelo que eu lembrava, se você fazer cerco e clicar em relâmpago não adianta, porque como eu disse lá no comentário da pessoa. Quando você clica aqui, ele considera que o exército do que está dentro da cidade e o exército do que está na guarnição é um exército só. Então não adianta clicar em relâmpago. Mas o que faz o relâmpago quando a gente faz cerco é, se eu marcar a caixinha, eu não recebo o reforço do Khazrak, como vocês estão vendo aqui. Então nenhum dos dois lados recebe reforço, mas como eles estão dentro da cidade, não conta como reforço. Então não adianta nada, tem que deixar desmarcado para receber o reforço do Khazrak, porque senão eu vou ter uma desvantagem absurda. Então vamos salvar aqui. E bora lá. Começamos com 4 vezes magia, tá ótimo. Arpias vocês vão ficar aqui desse lado aqui, para pegar o Khazrak que esteja nessa parte do muro. O Goros já vai subir nessa parte do muro. Você não vai para a oriente, deixamos os lanceiros fazer isso. Aí todos os outros lanceiros ficam aqui na linha de frente. Arqueiros aqui atrás e vocês 4 aqui atrás. Vamos começar, o Goros pode subir ali. Arpias vem para cá. Subou aqui, aqui e aqui. E vocês no portão agora. Tá, já vem aqui você e o Khazrak, Xamã. Se você não se plantar aí provavelmente eu não vou nem usar, acho que você ganha sem ela. O Goros está tomando tiro de todo mundo aqui. Agora que ele sobreviva. Agora que vocês já chegaram, Arpias vem aqui para trás, pega esse grupo que está aqui no meio. Provavelmente o que vai mais acertar aí o nosso Ariete. Tem um Morteiro lá atrás. É isso mesmo? O problema é que não tem como eu ir lá, porque se eu descer as Arpias o Cavalaria vai me destruir. Mas são dois Morteiros, não dá para ignorar. Tem que servir só para ir lá assustar eles. Então vocês aproximam aqui, Grupo 2. Arqueiros vem para cá. Subou no Morteiro aqui. Provavelmente não vai assustar eles para eles acabam movimentando o Morteiro e não atirar. Então eu vou subir uma fantasia aqui. Subo na fantasia aqui. Não, não é Slow Motion. Vem para cá vocês, Arqueiros vêm para cá. Vocês vêm para cá. Caso já que já chegou aqui. Então sobe ali. Junto com o Xamã. Sol Púrpura lá dentro. Vamos ver a sua marca de cortes para ter mais dano na galera aí. E... Debuff aqui dentro. Espera aqui. Você já pode começar a vir para cá. Dá só um sustinho aqui desse Morteiro deles. Vou ficar monitorando aqui. Para vocês não morrerem de uma vez. Vocês estão tomando tiro. Só pistoleiros que estão aqui. Então acho que eles não vão vir corpo a corpo. Vim para a hora que eu perco as minhas erpias. Mas... Vamos ver. Tiramos os cavaleiros do Império aqui agora. Sai de perto. Destruímos os portões. Então grupo 2... Podem entrar atropelando todo mundo aí. Um dos Morteiros fugiu. Vim para o outro. Luta até vocês morrerem aí. Só não querem dar tiro em mim. Se vocês morrerem é só arremitar de novo depois. Vou ajudar com esse capitão do Império aqui. Porque está osso do Gornos com a gente. Não vou botar o segundo Morteiro para correr. Mas está bom. Para vocês. Vim aqui. Atacar com esses pingardeiros. Aqui está a zona de baixo. Os montantes aqui da guarnição. Mas é muito utilidade para eles conseguir lidar. Então... Não vou fazer nada. Pode até machucar um pouco meus monstros. Mas não o suficiente para eles morrerem. Mais um debuff aqui de todo mundo. O بين do Pelo Morteiro. O Arqueiro sumou aqui. E vamos atirar naquele Morteiro lá embaixo. Vocês podem subir aqui também. Grupo 2, entro pelas montanhas aqui junto com toda essa galera Agora vocês não vão subir não O poderador está voltando ainda Não quero que vocês se posicionarem o maior rápido possível porque o morteiro ainda está me atrapalhando bastante Vou sair do morte escaramuço Só que vocês não vão conseguir subir lá sem ficar com medo Então um de cada um de vocês vai para um grupo porque não precisa perseguir Desce aqui agora vocês Os arqueiros vão subir aí Estão dando mole aí Vira de posse que é pior Vem para cá vocês O inimigo morreu Agora a moral está abalada Vamos para cima Se não está abalada a moral ainda a gente abala agora E acho que acabou Vitor incontestável Ok, não perdemos a imunidade por completo Ainda bem Subjugar Norlin Não vou fazer isso não Vamos explorar e devastar porque eu vou gastar mal dinheiro com o Kazrak agora Pedra da Alvorada Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Ok, o Kazrak você vai acampar agora Melhorar isso aqui Depois a gente vai poder pegar nosso Saigor E pegar o Shaman que a gente quer Eu vou investir mais em Arpias Porque a gente está precisando As batalhas estão ficando intensas E as Arpias estão sendo extremamente úteis Agora que eu já destruí Nordland Pelo menos eu acho Na verdade eu acho que eles só estão com um exército Então eles não estão destruídos ainda Agora eu vou para fazer essa missão aqui Cadê? 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 Todo de bronze Devastar o povoado de Talabirain Eu vou lá Devastar e depois eu vou começar a fazer a busca do Kazrak Do Flagelo Que é vir para Carroburgo e saquear Vou dar armadura eu vou precisar para recrutar o Shaman Então eu estou fazendo isso indiretamente já Construindo o negócio lá do Saigor Que vai aumentar a capacidade Agora eu espero que a facção do Ulfric ou as outras de Norsk Comece a descer aqui porque não tem ninguém no porto de Norsk Para atrapalhar eles O Clã Richtor? Tratado de Paz? Essa está longe para carregar, eu não vou brigar com você agora Se você me pagar uma quantia aí a gente resolve Então deixa quieto Nesses rituais que uma esfera faz perto do rebanho Também tem os rituais de combate Onde o campeão que perde O campeão da sua manada que perde É servido de alimento para as outras tribos E com isso a gente encerra aí falando sobre as pedras de rebanho Algumas esferas não são um pouco muito... As festas deles são bem tensas né Então eu não recomendaria vocês irem em uma não Deve ser muito agradável A chamada a manada do lulante Um senhor das férias colocou o manada do lulante à guerra e exige que você vá com ele Deseja responder o chamado ou persistir sozinho sem eles? Responder o chamado a gente perde o crescimento e ganha liderança Se a gente começa a fazer nada a gente não perde nada Eu não queria perder crescimento Mas a liderança é muito boa Então eu vou responder a chamada Vamos botar aqui o último ponto no estilo primitivos Agora a gente vai lá na tala behind como eu disse Deixa eu ver qual que vai ser a rota a ser feita Para cá Então vem até aqui Você também vem até aqui para ir para seu exército Até aqui Tem campo aí Enquanto aqui Melhor o negócio do Cygor Quanto que é para manter esse aqui? 249? Vale a pena Só não tenho dinheiro para recrutar você agora Tenho 4 exigimentos para recrutar Mas não consigo manter todos Está bem triste a situação Qual que é a guarnição daqui? 6? Vem aqui batendo esses órgãos então Na verdade vem aqui batendo esse cara aqui Vem aqui batendo esse cara aqui Melhor eu falei vem aqui batendo esse cara E ele falou absolutamente não Como que o Império está vivo ainda Arrebentei a economia deles Era para ele estar sofrendo na mão dos vampiros ali Acho que vou descer com o Cazuac para a Tala Bihai E vou descer com o Gorros para saquear a Carroburgo Aí não preciso dar muita volta Olha aí os Elves de Norge Vou mandar o Gorros atrás deles Vou ver o próprio Manalo Lulante ali Já que eles estão em marcha acho que eles conseguem ganhar Devia ter até recrutado mais Arpias Aproveitando que eu tinha acampado com o Gorros E aí A lua negra, vamos colocar para aumentar o álcool de movimento, vai ser bem interessante Não queria perder isso, manutenção para ganhar furo bestial Acho que melhorar minha reposição, não vou usar crescimento agora, já construí o que eu queria Então agora eu posso recrutar aqui o chamar que eu queria, chamar urlulante, selvagem, é selvagem né? Manutenção reduzida para centigures, reserva de ventos de magia aumentada, vamos pegar esses reservas de ventos de magia Aí, já cumpri o armadura escuro Essa é a hora de Khazrak, a força primitiva bruda da floresta em carne e osso Ele já se cansou do comando de suas esferas Gaktar, essa aqui eu já tinha lido né? Então esquece Essa aqui é a seguinte região, Ackendorf Tá meio longe O chamar urlulante tira as entranhas de um presagor em um ritual sinistro Após jogar as entranhas fumegantes no chão, ele profetiza que Khazrak será a cabeça de uma grande manada Mas este destino não está garantido, para vencer Gaktar, diz o xamã, o caule precisa buscar um veneno letal e imundo das profundezas das trevas Nenhuma criatura perversa como Gaktar será párico para este veneno, que é estrela das aranhas mais mortíferas e existentes na floresta Ok Então meu querido, você agora vai pegar esse cara aqui Gol, você vai descer até aqui Vai recrutar mais arpias ai para mim O Khazrak vai vir até aqui É aqui, só para garantir Então você é o canso exército do Khazrak já, meu querido? Não né? Vamos pôr maré viu Isso aqui é uma explosão, é bem interessante essa magia Grito lulante é bom também Vamos colocar... Ele Traidor do clã Causa danos ao combatente, reduz a defesa curva-corvo Reduz a existência física Vamos pegar o Envoluir também Você não consegue alcançar ninguém ainda, então só fica ai Vamos pegar mais... Ah, vamos pegar mais... Tá, essa mantícora é mais forte que essa, não sei porquê, mas ok Pegar mais duas arpias ai O Khazrak já está recuperado, então vamos descendo aqui Próximo turno eu vejo se o recruto se sai agora ai finalmente Vamos ver se a Mara Lulante vai ganhar ai... Nem acredito que ganhou Foi pírica ainda, mas ganhou E aí quando a gente levantar a Tala Behind A gente vai ganhar o Touro de Bronze como general Ai vai ser bem interessante, porque ele é forte pra caramba E aí A Liança de Defesa é Kwik? Não né Isso é meu alimento Como é que o Kwik está me enxergando? Ele pegou alguma ruína por aqui? Não 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 Amém. Não sei porque minha câmera veio aqui para Nagarong, mas o jogo falou que tem que ir ali. Antes de você partir, deixa eu te dar um presentinho aqui do exército do Khazrak, que é o que eu falei que ia fazer. Então esse xamã vai vir para cá. Esse xamã vai entrar no exército do Khazrak. Acho que você não perdeu muito o movimento com ele ainda, então beleza. Quanto que eu preciso passar aqui? O Khazrak vai perder o movimento inteiro. 25% eu não vou ter agora, então vem para cá. O Maremburgo vai querer me atacar? Nada do que você conseguir aí, Khazrak. Mas agora está com o xamã certo. Não dá para andar nada, então... Passo turno. Agora fica a questão, o forte do bronze não consegue colonizar outros povoados. Porque se ele não conseguir, não adianta nada, ele tem uma cidade. Tem um monte de ruína boa para ele pegar Middenheim, Salsenmund, ele poderia pegar qualquer uma dessas. O que? O que? O Maremburgo perdeu? Ah não, foi derrotado. A gente precisa recuar para lamber as feridas. Nunca tinha lido esse texto. Então o Eidor deve estar por aqui, né? Pior para ele, porque eu vou emboscar ele agora. Mas agora eu acho que vou tentar trabalhar com os meus exércitos separados. Para a gente ter uma influência maior aí, devassando povoadas. Senão vai demorar muito para a nossa campanha. Ok, Khazrak, isso já alcança aqui agora. Ahn... O Guardação de Rojas aqui está grandinha. Mas como eu disse que ia fazer, vou pegar o Saigur aqui agora para ajudar a gente. O Olho de Morslieb. Vamos tirar quem aqui? Vamos tirar um arqueiro. Pegar esse Saigur. Sei que eu estou pobre agora, mas... É por uma boa causa. Depois eu vou recrutar um Saigur para deixar no outro exército ali do Gorros. Ou Gorros. Vai Gorros mesmo. E aí Lord, você só tem exército... Ou só tem arqueiro nesse exército? Que triste, cara. Seria uma pena se eu chegasse aqui e a gente batesse. Não pegou a minha emboscada, eu quero a minha emboscada. Ainda não pegou a minha emboscada. Ainda não pegou a minha emboscada. O nosso bolinho inteiro. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campeã do Kasrak. E tchau. Tchau.